Hoje eu presido o Grupo Parlamentar Brasil-Itália. Vem comigo conhecer um pouco da minha história. Minha família, tanto da parte do meu avô como da minha avó, paternos, a gente tinha uma relação muito grande com essa cultura italiana. Meu bisavô, ele veio da Itália, era um camarada artista de teatro, de circo, que chamava apelidado de Carlo Oro. Então isso tudo influenciou. Meu tio foi ator de TV, ator Carlos Zara, um camarada que sempre teve também essa ligação com a cultura italiana, e o meu pai também. Então isso me aproximou muito da ideia de conhecer a Itália, de me aproximar da Itália. E quando eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos para estudar na Itália, eu tinha naquela época 18 anos e fui para a Itália, eu imediatamente que cheguei lá, fui conhecer onde a minha família tinha sido originada, que era uma cidadezinha, micro-cidadezinha, um paese, como eles falam lá na Itália, chamado Colonola e Colli, perto ali de Verona, a cidade do Romeu e Julieta. No Vêneto.